Eu quero te fazer um questionamento nesse vídeo. Você sabe o que é essencial para um digital influencer? Geralmente os digital influencers começam a gravar com o seu próprio celular. Mas hoje, as coisas são um pouco mais diferentes e todo mundo quer sempre procurar um pouco mais de qualidade. Muitos de vocês que querem entrar para esse ramo procuram sobre câmeras, ring lights, microfones e tripé. Ah, e falando de tripé, aqui estamos com esses três modelos da KingJoy que são o seu ponto inicial para viver nesse mundo que a cada dia mais e mais cresce de forma absurda na internet. Todos eles são feitos do mesmo material que é liga de alumínio e suportam um peso de até 2 kg. Então agora eu só vou passar para vocês sobre a diferença de altura, já que todos eles são feitos do mesmo material e têm o mesmo peso. O primeiro dessa lista é o VT840. Ele tem a sua altura máxima de 1,40 m e com a sua mínima de 49 cm. O VT860 tem a sua altura máxima de 1,53 m e a sua mínima de 45 cm. E esse aqui, o VT880, esse aqui tem duas alturas diferentes. Ele é um tripé e também pode se transformar em um monopé, por isso a informação dele é que ele tem duas alturas diferentes. Como tripé, ele tem a sua altura máxima de 1,46 m e a mínima de 45 cm. Já como monopé, ele tem a sua altura máxima de 1,56 m e a mínima de 39 cm. O porquê a gente colocou o título desse vídeo como tripés para digital influencer? Porque eles são fáceis de serem utilizados e levados para qualquer lugar aonde você quiser. Logicamente, eles não servem apenas para se tornar um digital influencer, pois a maioria grava com as suas câmeras dos seus próprios celulares. Mas se você quer se tornar um fotógrafo profissional ou iniciou sua vida como universitário na área audiovisual, pode usar eles também. A praticidade da cabeça dele é tão boa que te ajuda a fazer fotos tanto na forma horizontal como na forma vertical. E assim você pode utilizar toda a sua criatividade. Então, se você quer iniciar sua carreira como fotógrafo profissional ou como digital influencer, eu recomendo você levar um desses três tripés para a sua casa. E se você é de São Paulo e quer adquirir algum desses produtos, eu vou pedir para você visitar a nossa loja. Ou se você é de outro lugar do Brasil, eu vou pedir para você acessar o link que está aqui embaixo e assim você pode receber o seu na sua casa. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau!